Olá, estamos no ar com as notícias do Governo Federal. A Secretaria Especial de Direitos Humanos divulga às três da tarde de hoje o balanço anual do Disque 100, que é o serviço de atendimento telefônico gratuito criado para receber denúncias sobre violações de direitos humanos. Serão apresentados dados referentes às denúncias registradas em 2015. Os números incluem, por exemplo, casos de violência contra crianças e adolescentes, idosos, população LGBT e pessoas com deficiência. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações são feitas de qualquer telefone fixo ou móvel e as denúncias podem ser anônimas. A NBR transmite ao vivo a divulgação do balanço do Disque 100. Para ampliar o atendimento de saúde em todo o Brasil, foi criado em 2013 o programa Mais Médicos. Fazem parte desse programa atualmente 18 mil profissionais em 4.058 municípios. A experiência vem dando certo e a prova disso é que mais de mil médicos escolheram continuar no programa depois do primeiro ano de trabalho. 1.266 profissionais brasileiros vão permanecer no Mais Médicos mesmo depois de completarem um período de um ano no programa, que garante a eles uma bonificação de 10% em provas de residência médica. Mais da metade dos médicos brasileiros aptos a usar esse bônus fizeram a opção de continuar no programa por até mais três anos. Para o Ministério da Saúde, esse nível de adesão demonstra que o interesse dos profissionais brasileiros no Mais Médicos se mantém. É o caso dessa médica goiana que atua no município de Valparaíso, em Goiás. Ela conta que já conquistou a bonificação prevista e que tem intenção de continuar no programa. A gente aprende muito, a gente aprende com os pacientes, aprende com a equipe com que a gente trabalha. As 1.173 vagas restantes previstas no edital vão ser disputadas por quase 12.800 médicos brasileiros. Eles têm até amanhã para indicar por meio do sistema do programa as opções de cidade que querem atuar, entre 649 municípios. No ano passado, todas as vagas oferecidas no programa foram preenchidas por médicos brasileiros. E o primeiro edital de 2016, nós temos quase 12 mil médicos para pouco mais de mil vagas. O segundo elemento é que os médicos que estão no programa, eles querem continuar no programa. Mesmo os médicos que fizeram a opção de passar só um ano no programa. Criado em 2013, o programa ampliou a presença de médicos em todo o Brasil e hoje já são 18 mil vagas autorizadas no país, que segundo o Ministério da Saúde, alcançam uma população de mais de 60 milhões de pessoas. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, manifestou apoio, por meio de nota, à reeleição da diretora-gerente do FMI, Cristine Lagarde. No texto, o ministro diz que a permanência de Lagarde no FMI é fundamental para o enfrentamento dos atuais desafios econômicos mundiais. O ministro da Fazenda ainda ressalta a confiança na habilidade de Lagarde na condução de temas multilaterais, especialmente no momento em que o FMI faz reformas que vão proporcionar maior representatividade dos países emergentes. A partir de fevereiro, a tarifa de energia deve ficar mais barata para os brasileiros. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, definiu nesta terça-feira novos valores para as bandeiras tarifárias amarela e vermelha. A bandeira vermelha terá agora dois patamares. Em um, a tarifa será de R$ 3,00 a cada 100 kWh de energia consumidos e, no outro, a tarifa continua sendo de R$ 4,50 pela mesma energia consumida. Já a tarifa amarela passará dos atuais R$ 2,50 a cada 100 kWh consumidos para R$ 1,50. Os novos valores das bandeiras tarifárias passam a valer a partir de 1º de fevereiro. De acordo com a ANEL, as bandeiras indicam os custos de produção de energia em um determinado período. Com bons índices de chuvas, os reservatórios estão cheios e os custos para produzir a energia diminuem. Estádios vão ter sistema de classificação referente a conforto, segurança, acessibilidade e condições sanitárias e de higiene. O Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios vai ser lançado amanhã em São Paulo. Esse sistema propõe a melhoria contínua dos estádios em relação a conforto, segurança, acessibilidade e condições sanitárias e de higiene. O sistema vistoriou 155 estádios. Nesta primeira etapa, ele classifica os equipamentos esportivos com notas que podem variar de 1 a 5, dependendo das condições de cada local. De Brasília, Leandro Alarcon. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, está reunido neste momento com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, no Palácio do Planalto. Na pauta do encontro, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. A ideia é realizar, em todo o Brasil, no dia 13 de fevereiro, um grande mutirão para conscientizar a população e evitar a proliferação do mosquito. A presidenta Dilma Rousseff está em Quito, no Equador, onde participa da quarta cúpula de chefes de Estado e de governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. O repórter Ricardo Carandina acompanha a viagem presidencial e tem mais informações sobre o assunto. Depois de três dias de discussões em reuniões de técnicos e ministros de relações exteriores de países da América Latina e do Caribe, a quarta cúpula da CELAC vai ser encerrada nesta quarta-feira aqui na sede da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, nos arredores de Quito, no Equador, com a reunião de chefes de Estado e de governo dos países do bloco. Esta reunião tem início previsto para as nove horas da manhã, pelo horário aqui do Equador, meio-dia no horário de Brasília. Na abertura, o presidente equatoriano, Rafael Correia, vai dar as boas-vindas aos líderes que participam da cúpula. Logo depois vai ser feita a foto oficial e, a partir das 10h15, os chefes de Estado e de governo se reúnem no chamado retiro, que é uma discussão privada. Depois eles seguem para um almoço oferecido pelo presidente equatoriano e, no início da tarde, retornam para o chamado debate geral, que é o momento em que os líderes de países têm a oportunidade de fazer intervenções. A partir das 6h30 da tarde, também pelo horário aqui do Equador, devem ser conhecidos os documentos da CELAC 2016, que são a declaração política, o plano de ação e declarações especiais. A cúpula vai ser encerrada com a transferência da presidência protêmpore da CELAC para a República Dominicana e com uma declaração conjunta à imprensa. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.